Mas que sujeitinho mais safado é isso? Safado não, Capitão. Desperto. Bom, o que importa é que o caso já está esclarecido, não é mesmo? Ao que tudo indica, sim. Parece que dessa vez pegaram o Coronel Buanedios com a boca na botija, não é, Coronel? Capitão, eu queria lhe fazer uma pergunta. Passa, Neko. Passa. O senhor garantiu que o Luiz não estava metido nisso. Bem, o senhor, sendo tão amigo do Coronel Buanedios, devia saber qual é a verdade. Olha, o que eu sei é que o responsável pela tocaia era o Buanedios. Neko, se foi o Buanedios que fez sozinho, ou se ele fez ajuda com o doutor Luiz, não importa. O que importa é que dessa vez o Buanedios não se ergue mais. É ou não é, minha gente? É isso, né? É isso, meu amor. Isso aqui vai fazer a dor passar. Você tem um pouco de paciência. Impressionante, meu Deus do céu. Minha cabeça vai explodir. Não vai, não. Daqui a pouquinho isso vai passar, você vai ver. Isso tudo é corpo para aquele infeliz, daquele delegado que me deixou nesse nervoso danado, minha senhora. Eu vou pedir para a Maria fazer um chá para você e eu sei se a karma um pouquinho daqui a pouco passa. Como é que o primo pode fazer uma coisa dessa comigo? Me diz! Ah, peraí, Buanedios. Me diz! Ah, como é que ia adivinhar? Que as coisas iam ficar no pequetão. Meu Deus do céu, eu estou encrencado agora. Estou encrencado até o último fio de cabelo. Até o último fio de cabelo. Ah, você fica quieto, Buanedio. Não aperta, não aperta, Cinzy. Não tem que apertar. Doi, doi, bem no meio da testa. Ah. E o do céu? Vem cá, porque é frango de barco, está tudo muito bem aqui. Minha mãe, que coisa. Ai, eu preciso arranjar alguma coisa para fazer nessa minha vida. Senão eu vou acabar enlouquecendo. Ô, Marrosinha, não me invente histórias, Belinha. Essa casa já está fervendo. Teu pai está lá, largado na cama, com a cabeça fervendo. Como é que ele está, mãe? Ah, está lá se contorcendo de dor. Por favor, faz um outro chá de erva-cedreira, Maria. Ah, sim, senhora. Como é que o delegado pode pensar que o papai e o primo seriam capazes de fazer uma coisa dessas? A coisa se complicou com essa viagem dele para a Europa, filha. Ah, não consigo acreditar que o primo seria capaz de fazer uma coisa dessas. Ai, depois tem a Zucca aqui. Eu também estou achando muito estranha essa história dele ter ido para tão longe sem avisar nada para ninguém. Mas também o primo Joaquim não teria mandado um telegrama dizendo que ele estava indo para lá se não fosse verdade. É, isso é. Vai, anda logo com esse chá, Maria. Sim, senhora. Sim, senhora. Pelinha, será que o delegado vai mandar prender o teu pai? Claro que não. Netinha, ele não teria coragem. Com o delegado, vocês não têm que se preocupar. Vocês têm que se preocupar com o coronel Justino e com o Tobias. O delegado está desconfiado que o moço fugiu do Brasil porque tem culpa no cartório. Ele não ia largar a Zucca aqui desse jeito. Não ia largar, mas largou. E foi-se embora sem dar satisfação nem para ela e nem para o coronel. Ainda deixou o homem a por. Pois eu duvido que ele tenha feito isso, viu, homem? O homem não mata nem purga. Ele diz, pois, tem a Zucca aí nessa história. Ele gosta da Zucca, gente. Ele gosta da Zucca de verdade. Tanto gosta que ele desafiou o Tobias. Desafiou o Tobias e ainda colocou uma aliança no dedo dela, gente. Ora, por que você está defendendo tanto esses dois, Chico? Posso saber? Eu estou defendendo ele porque eu sei que ele é um homem de bem. Um homem de bem, como o coronel também é. E o que eu não estou entendendo é por que você está atacando ele desse jeito, homem. Ora, se não fossem eles agora, a família do seu filho estava por aí, largada, vagando, sem rumo a ir para essas estradas. Foi o coronel Boanés que defendeu vocês do coronel Justino. Está lembrado? Mas isso foi antes de ele roubar a Zucca do Tobias. E antes do Tobias ameaçar de matar ele, como estava ameaçando. O coronel Justino disse que o medo pode armar a mão do homem. Eu conheço o doutor Luiz e sei que ele não ia ser capaz de mandar matar alguém, gente. Mas o coronel Boanés seria capaz para tirar o Neco do caminho dele de vez. Aristide está certo. Olha, gente, vamos mudar o rumo dessa frosa, gente. não se deve acusar um homem sem ter certeza. Isso é tudo que eu sei. O Chico está certo. E de mais a mais esse assunto já está nas mãos do delegado. É ele que vai resolver essa questão. E o que realmente importa é que o Neco voltou a ser nosso candidato. O Neco voltou a ser candidato dos Pé no Chão! É isso mesmo! E viva o Neco! 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 E viva o Neco!